Música Estamos desde outubro Desaiando na rua Desde outubro Música Eu quero que vocês se divirtam hoje Que a gente sai daqui É um dever cumprido Que nos divertimos Acima de qualquer coisa Música 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 O que aconteceu? Aconteceu, eu não vou nem que estou aí Sou a boca boa, a nele sou da nossa boca aí Não tem que eu morrer, e qualquer hora é hora Eu vou cantar e saltar e adorar Sou a verde e branca, a margem e terão E as coisas da esperança e a paz No mar sua voz, viva é sim Para a alegria de vocês, pra ser povo não se conta Ele não é o sim, vai é o sim Para a alegria de vocês, pra ser povo não se conta A defesa Rote palma aí, Nicarói! É a mais querida! Dementos! Tô contigo, irmão! Vão plantar, hein! Vão plantar, ritmo folgado! Hoje todos nós temos o sangue no queiro para render nossas veias Hoje todos nós somos os espelhos uns dos outros Vão plantar, hein! Um, dois! Um, dois, três, vai! Vamos, dois, três, vai! Vamos, dois, três, vai! Claro! Abre o pano do passado Te aperta no cerrado Pois tem como contar Samba, anda. Samba, anda. Samba, anda.